E aí E aí Tem um lá que está com oito É cara que tipo joga no servidor europeu, o servidor europeu tem sempre CF lá, é europeu tem muito nego jogando, é muito CF entendeu, aí tipo, tu acorda com CF e tu vai dormir com CF, é que lá no europeu não é que nem aqui, tem time ruim pra caralho também, não, não é que nem time ruim entendeu, ou, como é que é, a divulgação do jogo lá é maior do que aqui, Tipo, eu entrei uma hora da tarde lá uma vez, mano, tinha muita sala de CF, tá ligado, uma fucking hora da tarde Avança os dois aí que eu vou jogar a granada Meio, meio, meio Caralho, dentro do bombe cravado Morto, morto, sistema morto, dois pro lado do meio, dois pro lado do meio morto Lado do meio morto, esquerda, direita, dinas Foi pro lado da base Esquerda Aí E? Esquerda Esquerda Não, não, volta, volta, vem Boa Caralho Caralho Como é que é, coi, guitar 21, mano Abre o B lá pra nós, guitar 21, vai lá, vai lá Ah, eu vou entrar e o B agora Tô dando respawnzão aqui Mas pra baroto Mais do que eu morei Boa Boa Tem em cima, tem em cima Tem, tem em cima, tem em cima Cover plantar, plantar Dotei meu, dotei meu Dotei meu Dotei meu Dotei meu Dotei meu Dotei meu Boa Tem base, tem base Aí, aí, aí os dois, 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 dois Mais um, mais um, dois, três, três, dois, um Já vi Como eu Vale Puta merda Ele trocou pra... Tá embaixo, tá embaixo, hein Ele tá de sniper, mano Caralho, que dano que dá essa pistola, velho Que pistolão, velho Eles tão lá, cara Mano, aquela M45 Wood é muito estranha, mano Sei lá Espanha é tão, mano Eu prefiro a minha... Minha Chrome Mais bonita E tá barata, tá cinquenta pila aquela porra Vai, se foder Não Ah, mano, o cara seria porra Avança, mano Nossa, aqui, um candido mongol, mano Beleza armada Peraí, peraí Tá, vou cair a base de alta, olha lá Mano, olha isso, cara Olha o dano nessa porra É, por favor, né Base, base, base de sniper Base de sniper, cravado no bomb Aí mesmo, mano Não tem nada lá Tá lá, cravado, hein Tá lá, ele tá lá, hein Dá um pulo na balinha, nele Caralho, rujou na dor, mano Vamo com o cara, joga, mano Até que pare, mano Tem que puxar a sniper que eu mostro o talento Tem que puxar a sniper que eu mostro o talento Pfff Pfff Pela puta Pela puta Aca de l, vai, é isso Mais uma, vai Mas ficou só minha Ah, ficou só a sobrancelha, mano Vai tomar no... é a vai tomar no meio cú velho cara não mora tá os caras tudo de acr mdm sim hackman pela ala justa cada avalando cara tô com chato de motor para nem mais me encher o saco deixaram ser quatro bases nem vou falar nada onde vira o cara mano frente, frente, mata ele, mata ele foi pra onde é? pegando um bom brocha matei um bem cadê o plant? peguei um meia tá lá na base, é quase caralho puta merda para pegar lá peguei mais um aqui mano olha essa merda a pt tem mais dano que a arma que porra é essa? ta ai esquerda, esquerda dinas esquerda olha ele, as suas costas costa tá aqui comigo eu fingi que não vi mesmo pode disfarçar no meio ou não? tá aqui na linha demora o planta ai cara, relaxe ah, entendi que tá eu conheço essas vozes avançando em 3, 2 e parada aquele um pomo ai meado, morreu ô louco mano caralho pt ali tem mais dano que a arma tem mais dano que eu vi todo tremendo ali tu é doido dai o sniper erra o tiro em ti puxa pistola e ganha de ti com a cata sem noção nenhuma o dano dessa pt ai que porra essa no meio entendi atingir a porta avança avança This porra avança 3 porra porra avança 3 avança 3 avança 3 Pra base Cobra, planta, né? Não, tô falando, mano, essa porra tem mais dano que a K, velho! Eu acertei três tiros no loco! Que porra é essa, velho? Ah, vai tomar no cu! O que que ele fazia? Eu não sei, galera, ele errou o tiro e ele custa ele. Mano, acertei três tiros no cara. Um no strafe e dois na... Ah, vai se foder. Vou começar a jogar da MDR, velho. Tem que jogar da MDR e usar pistolinha aí também. Hã? Passou a chuveira. Chuveira não, bala. Mocou. Tem um na B aqui, meio avançado. Eu estou aqui. Tô. Dois na meia, dois na meia, dois na meia. Pedece. Pode ter ido liga. Dois na meia, tem dois na meia. Peguei um. É o Sniper esse aqui. Não. Cora. Que gente, que se enraqueça sobre a minha área. A... É... Escadaria B... C... cima. Ah não, que eu vou matar uma faca, velho. Cara, olha o que eu fiz, mano. Ele me deu uma faca. Eu errei 30 balas, e depois 7 da pistola. Meu amigo. Mano, eu dei uma facada nele e não morreu não. O machadão mata de mais longe. Nunca mais deu uma facada pro botão de chegada. Ó a granada, ó a granada. Tá acertando. Quarta gaela também. Peguei um. Costa, quase que entrou no bomba, na liga, liga até aí. Liga. Ah, vai tomar no cu velho, o cara me pega a costa velho. Bem no meio, aí, 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 esquerda. Certo. Baza de zniper. Não, não é o zniper, sim. Certo. 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 Tá gravando, baf... Tô. Aí, apareceu no YouTube, cara. Certo. Certo. Mano, pelo respaldo, do outro nem que eu, mano. Faltou aí com o A, mano. Porra, o cara cagou o HE aqui, velho. Meu Deus do céu, velho. Dois, avançando porta A. Porta A, Dinans. Mais um, mais um. Mais um porta A, bah. Tá ali. Tá ali naquele cantinho da esquerda. Ah, o dois ali. Mais um, mais um, mais um, mais um, mais um. Tô com... Correu pro meio, correu pro meio. Meu Deus! Puta que pariu, mano. Mataram o shot. Esse cara é doente que nem o Dias, mano. Tô com 39. Meu ovo. Meio, 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 meio direito, direito aí, ó. Ah, eu disse, cara. Ah, não, eu disse nem, cara. Porra, velho. Dentro o bomb, velho. Mano, os caras não acertam um tiro, eu disse, cara. Eu tinha ouvido, cara. Eu tinha ouvido ele passar chuva. Falaram, fi. Os caras... Eu vi os caras da mortal de costas e já se dá tiro mesmo. O cara não acerta fatal o shot ali de... 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 O cara não acertou um negócio que nem devia existir nesse jogo, velho. O cara não acertou um tiro, velho. Ah, tem que despegar no respal fudido. C4, meio. Vamos matar meio, filho. Ah, peguei, peguei, peguei. Passei. Tem chuva. Ah, morri pra chuva. Chuva, chuva. Na chuva dá. 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 Vou sair aqui, valeu jantar, velho. Pode voltar. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. É barriga. Bem, agora sim, velho. Certo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.